E fala galera, beleza? Daniel aqui pra mais um vídeo galera E hoje eu estou aqui nesse jogo de carro rebaçado aqui É... é... nova beta aí desse jogo galera É... esse jogo antes só tinha grama, só tinha grama verde Não tinha essa cidade, essa rua, essa pista não galera O jogo estava sem cidade e o desenvolvedor é... agora que foi botar a cidade galera Jogo bem top, tem essa câmera aqui ó Essa câmera aqui bem top ó, o volante funciona ó O volante já roda, bem top mesmo galera Aqui ó, dá ré Tá dando um rolê aí, mostrando a cidade pra vocês galera E como sempre ó, a sonzeira no porta-mala Sonzeira zona no porta-mala galera Aqui ó, rebaixa o carro aqui, deixa o carro no talo aí Tá bem top véi esse jogo Bati aqui, deixa eu mudar de câmera pra eu mostrar o carro pra vocês galera Que essa câmera aqui... é top véi Essa câmera aqui é top Então é isso aí galera, é um vídeo muito curto aqui Só pra trazer essa novidade aqui desse jogo Dessa nova beta desse jogo Que tá bem top mesmo galera É... com a cidade aí Então é isso aí galera, deixa o seu like Se inscreve no canal E... é nóis aí e fui! E aí E aí Obrigado.